tá aí, estamos de volta óbvio, quando o papo é bom quando rende a gente vai, nem sente o tempo passar, foi uma hora com o Alberto aqui a gente tá voltando aqui pra segunda segunda parte da live o Alberto fala pouco, eu falo pouco então vocês já viram o que aconteceu aqui na primeira parte, mas bem elucidativa bem explicativa a live vamos falar um pouquinho mais de Palmeiras, um pouquinho mais dessa situação do esporte na cidade o Alberto tava falando aqui pra gente que realmente a Juiz de Fora falta uma política pública de incentivo ao esporte, isso é que a gente milita no esporte há 20 anos o Ivan Elias que também é aqui do Toque de Bola já há muito mais tempo, o Pedro tá chegando agora também, a Moniquinha que é a ajuda e a nossa produtora, nossa mãe do Toque de Bola também já militou na imprensa diária e sabe muito bem do que a gente tá falando dessa falta de incentivo de Juiz de Fora mas a gente tem que brigar a gente tem que fazer o leite virar manteiga só um ratinho que vai ficar lá batendo até ele virar manteiga então a gente realmente quer muito que isso vá pra frente que as políticas de Juiz de Fora avancem principalmente nessa área esportiva e a gente não vai deixar de cobrar isso nunca e nem de botar pra frente agora vou vou dar um alô aqui pro Alberto pra poder voltar aqui pra pra live falando aqui com ele e a gente vai aguardá-lo aqui mais um pouquinho né aí olha lá o Alberto o Vitor essa segunda parte da live aí daqui a pouco o Alberto tá aí o Alberto o Vitor tá com o meu eu achei que você não ia voltar mas você fala demais você fala muito cara não é porque quando a live é boa a gente não vai nem vendo o tempo passar a gente vai vai falando e vai entrando na história nós não vamos demorar muito não sabe o que? eu tava rindo a primeira live única que eu fiz na minha vida foi com o Manula né eu e Manula nós combinamos 40 minutos de live nós ficamos 3 horas ficamos 3 horas são 2 Manula para velho e faltou muito assunto ainda mas é você falou você sabe o carinho que eu tenho por você é pela cidade e é um prazer da gente tirar dúvida é um momento ímpar aí e não é só que eu fiz em 1 hora é um prazer fica tranquilo a gente acusa eu transei a porta aqui pra Luma não entrar e atrapalhar que a Luma atrapalha as lives todas né aí eu tranquei a porta aqui já senão ela ia atrapalhar não é bom essa interação os animais de estimação filho sobrinho tá todo mundo aqui em casa tá uma bagunça também mas eu tô fechado no quarto só tá dando pra escutar de fundo aí o pessoal falando o Pedro tá aí tá zoando aqui ó essa pergunta aqui Pedro você pode fazer pro espelho tá não é não essa pergunta Bruno 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 e Orconcur Bruno de Pinóculo e Orconcur Bruno sabe que é eles não tem jeito não aqui mas voltando aqui você estava dizendo da importância de uma política pública de incentivo ao esporte Júlio Fora tem uma lei ou outra muito digamos assim muito pontuais não são políticas perenes a criação da Secretaria de Esporte lá atrás com o Renato Miranda a gente esperava que fosse engatar fosse embalar o esporte local mas acabou ficando mesmo congelado até pela falta de recursos também empregada nessa área mas quanto a talento isso de fora é inegável você mesmo falou no começo da live é um grande celeiro é um grande celeiro e a gente vê em todas as áreas não é nem só no esporte no futebol por exemplo a gente vê em atletismo a gente vê no basquete a gente vê nos esportes adaptados de fora realmente tem grandes talentos esportivos mas falta isso que você estava dizendo falta aquele incentivo constante é verdade a gente fica triste porque tem muita gente boa na cidade a cidade tem talento demais em todas as áreas você pode pegar do handball do paraolímpico do futebol do vôlei quem não lembra do Giovanni Gavi nas quadras do esporte tem uma passagem engraçada tinha um idiota do Palmeiras o João Amaro Ottoni que era um preparador fisioterapeuta que eu lancei inclusive do nada um dia no esporte ele deu um peixinho na quadra que porra é essa o meu ídolo foi lançado aqui eu falei ai meu Deus do céu ai eu tenho que escutar a história de Flávia Vilela e companhia limitada mas é uma pena Wallace a gente sabe mas não tem uma cabeça de burro não tem uma boiada enterrada aí nessa cidade não é possível a gente fica sendo testemunho ocular desses abnegados como você citou o Maurício aqui a gente é recorrente na história do futebol fora do esporte em geral que o esporte só anda quando tem alguém que se dedica é uma pessoa ela vai carregando nas costas dela e aí compromete patrimônio particular como você frisou compromete vida pessoal e enquanto ela tem essa energia de tocar vai indo e aí quando para ou quando ela sai e aí isso não chegou a lugar nenhum as pessoas discutem qual é a importância de uma política a política ela tem que ela tem que caminhar incentivar essa pessoa a não parar e ser o suporte para ela ela ser o trilho que anda essa locomotiva porque o esporte em geral ele é movimentado assim né Alberto a pessoa que gosta do esporte ela vai levar isso para frente mas ela tendo um trilho é mais fácil do que ela ter que lenhar o mato com o facão né Wallace eu até aproveito mandar um abraço para o Basileu que entrou aí cara o Basileu o que o Basileu buscou de verba no governo federal ele investiu mais em juiz de fora que toda a prefeitura nos últimos 10 20 anos então não é só dinheiro também não é vontade o orçamento da Secretaria de Esportes é um dos piores que tem então vamos buscar na iniciativa privada um dia eu brinquei eu não vou falar o nome não tinha um secretário aí na cidade não a gente na Pindaíba danada Wallace eu falei o secretário pelo amor de Deus secretário eu preciso de dinheiro ajuda o futebol não tem eu vou te ensinar toda empresa que entrar na cidade isso é ver os projetos dos caras mas não é só para o futebol não eu tentei ajudar na época o handball e o vôlei tá falei gente não é só para mim não vamos fazer de fora um polo de esportes porque o esporte Wallace ele vai ajudar na saúde na educação e na segurança pública esse potencial de serviço público do esporte é gigante montei um projeto mostrei para ele o futebol de Vargas que você tem a Copa Bahamas fala o nome mesmo a Copa Bahamas que é um sucesso o tanto de campo de Vargas que tem lá em Benfica nas regionais vão fomentar com escolinhas você tinha o projeto da Petrobras no segundo tempo dá para trazer dinheiro dá para trazer dinheiro agora falta vontade política não adianta cara não adianta gente quem inventou juiz de fora para base camp da Copa do Mundo você está de sacanagem comigo eu avisei antes de fazer o negócio que não ia ser nunca os caras sabiam que não ia ser mas porra gastar dinheiro com plaquete eletrônico você está de sacanagem comigo cara a cidade não tem uma política o secretário não sabe nem quantos lados tem a bola os caras foi um pastor uma vez na secretaria e eu precisando despachar com ele e está doente um dia encontrei com ele no shopping no Rio de Janeiro que eu fui na CBF você não estava doente? melhorei vamos levar o negócio a sério aí vem a coitada da Marina um monte de atletas e potencial que tem na cidade é uma sacanagem é uma sacanagem o Brasil está certo o esporte é transformador por exemplo ela e as meninas que jogam no Buscapé para sempre desde sempre e vão levando e vão atrás é uma campeã da Libertadores de futsal aqui mora aqui ao lado do lado da minha casa fala rápido o nome do time de vôlei da cidade fala rápido do time de vôlei da cidade nome do time de vôlei qual que é a marca mais conhecida de Juiz de Fora fora da cidade? é o Tupi é isso que eu estou querendo falar para você e eles não dão carinho o que esse coitado desse bara passou o que esses caras passaram é uma sacanagem cara e outra coisa se você não tiver um espelho Wallace você não vem com as categorias de base você não consegue fazer um atrativo olha a estrutura que a Universidade Federal tem é fantástico é fantástico não tem incentivo nenhum vamos vestir o terno no secretário Alberto e você conhece a realidade da cidade não você conhece a realidade da cidade e também conhece a realidade do potencial qual seria o primeiro plano o primeiro choque que você daria nesse tipo de situação para que saia da inércia para que de fora caminhe dê o primeiro passo o primeiro degrau primeira coisa você coloca um secretário que entende de esporte primeira coisa um cara que não seja preguiçoso eu mando o Maurício Bara Maurício Bara pronto Maurício Bara para secretário cara ele vai chamar a iniciativa privada ele vai mostrar os números cara área da saúde ô saúde o seu orçamento aqui vamos abaixar esse número de internação como? investindo no esporte as escolinhas do Bara nas regiões carentes em vez do menino ficar de aviãozinho do tráfico lá ele vai jogar vôlei ele vai ocupar a mente ele pode ser um atleta então sendo um atleta ele vai se alimentar melhor isso é um ciclo vicioso Wallace você vai na iniciativa privada ô Wallace você é um empresário na cidade eu nunca vou esquecer disso uma empresa riquíssima na cidade riquíssima eu custei a sentar com o dono eu sentei com o dono pra pedir cinco parcelas de trinta tô falando sério pra você cinco parcelas de trinta no final das contas ele me convenceu a levar vinte uma de vinte mentira mentira um cara mas é cara tô te falando não você não acredita é complicado então é falta de política cara olha o tanto de dinheiro que o governo federal conseguiu colocar na universidade olha o que se transformou de possibilidade pra atleta pra comunidade então cara infelizmente vão dar nome aos bois bota bota alguém que entende de esporte bota tem uma política pública vamos nas empresas o Rezato é apaixonado por esporte mete o Rezato de secretário é um cara que gosta de esporte traz iniciativa privada futebol esporte não é gasto Wallace é investimento você vai abaixar na saúde na segurança pública na área de educação é investimento esporte é investimento vamos voltar feminino que eu fico bravo com esses caras você falou de investimento o Palmeiras fez esse investimento esse projeto lá com o Vinhedo e o casamento deu certo né Alberto hoje vocês melhoram a estrutura de lá das condições de treinamento mas é a casa do futebol feminino do Palmeiras e vocês estão completamente adaptados e satisfeitos com a condição lá para o Vinhedo não só o Hopi Hari mas agora a terra do Palmeiras também o Eteno Aids também tá preciso lembrar mas é a casa hoje em dia é a casa do Palmeiras a casa do Alberto no caso sim eu moro lá e deu uma travadinha recebi a ligação boa foi a ligação que eu recebi então hoje o projeto tá completamente consolidado você passou um momento de obviamente de embate ali brigando pra melhorar querendo que fosse pra frente como é que foi esse primeiro momento esse primeiro choque ali com o Vinhedo e essa transformação do time abraçar a cidade e abraçar o time Wallace eu recebi duas ligações no meio da pergunta eu entendi a questão de Vinhedo mas eu perdi eu não escutei o time da pergunta se você puder só repetir por favor porque você tornou o Vinhedo a casa do Palmeiras a casa do Alberto adaptando as meninas e tudo claro que isso leva um tempo e você teve aquele embate teve aquele momento de tensão e de que as coisas não estavam do jeito que você queria ainda mas parece que superou isso e hoje a cidade abraçou o time o time abraçou a cidade e vai junto o projeto é Wallace primeiro que você já conhece o meu perfil eu nunca vou ficar satisfeito não fico satisfeito e como você eu sou inquieto eu sou inquieto nunca vai estar bom nunca está bom nunca está bom nunca está bom a gente tem que querer mais a gente tem que ser ambicioso da vida eu falo isso para as meninas não pode acomodar não pode acomodar o gestor de futebol seja o executivo ou de comissão técnica qualquer um o dia que você tiver relaxado se você não tiver ambição tem que pensar grande cara tem que pensar grande é que eu te falo os caras riram quando nós pegamos o tupi tupi na base fechado cara agora são projetos tem que ter ambição na vida agora com profissionalismo então Vinhedo é uma cidade que foi escolhida a dedo Wallace é uma cidade colonizada por italianos 70% da cidade descendente italiana e palmeirense tem uma vantagem a cidade no seu brasão você tem as cores do Palmeiras é uma cidade com IDH altíssimo a questão da segurança pública espetacular o treinamento esportivo hoje Wallace e tem muitos treinadores aqui e já vi alguns diretores também entrando a gente fala uma palavra que o Luxemburgo falava chamada pijama training hoje um atleta corre num jogo 12 quilômetros cara ele treina 8, 9 quilômetros então você tem que ter um descanso hoje por isso que a gente cobra o profissionalismo dos atletas e lá em Vinhedo eu consegui montar a gente fala que é um quadrado mágico eu tenho o apartamento das atletas eu tenho o local de treinamento eu tenho o restaurante e eu tenho a casa de apoio que é a sala de vídeo fisioterapia musculação para o pessoal então a minha jogadora da casa dela ao campo de treino ela gasta 4 minutos da casa dela ao restaurante 2 minutos então eu consegui otimizar uma estrutura para que a gente conseguisse tirar mais dessas meninas e a mulher hoje o jogo feminino ele representa hoje 70% já da distância percorrida do masculino aí vem uns bobos falar tem que diminuir o campo para a mulher tem que mudar a bola deixa de ser bobo rapaz eu fiz vários amistosos contra times masculinos geralmente a gente faz contra sub-17 ou contra time amador nós ganhamos todos nós ganhamos todos o que falta era padrão e capacidade e logística de treino para o pessoal então a gente precisava de estrutura aqui eu falo essas meninas não tiveram base cara agora futebol feminino hoje se paga bem a estrutura é excelente é excelente vamos falar por onde eu passei talvez só o América que tem a estrutura em algumas áreas um pouco melhor que a do Palmeiras Tupi Tupinambás Vila Nova nem se compara nem se compara nem se compara agora parar de vitimismo não vamos olhar para trás o Palmeiras entrou para ser campeão brasileiro calma Alberto o Corinthians é o time a ser batido tem 5 anos ele e a ferroviária estão consolidados não quero saber Olas Palmeiras é Palmeiras vixou a camisa do Palmeiras é para ganhar então a estrutura nos ajuda nesse pensamento final nesse momento paralisação o Palmeiras está na frente do Corinthians na classificação do brasileiro o Palmeiras é quarto o Corinthians é quinto o Ferroviária lidera com o Santos Havaí Kinderman e aí vem o Palmeiras é aí você pega a tabela aí você vê contra quem o Santos jogou a minha tabela foi muito tranquila quem fez a tabela está de parabéns nós estranhamos eu já peguei o campeão brasileiro o campeão da Libertadores e os dois times que subiram parabéns parabéns então pode não estar muito familiarizada ainda o campeonato brasileiro é turno único classificam os quatro melhores 16 equipes o João classificam os oito classificam os oito primeiros você faz as quartas sem com dois jogos agradecer o grande Kleber um goleiro lá de Belém da seleção brasileira meu parceiro abraço é para vocês falarem gente feia apareceu mais feio que todos então é questão de você pensar grande então Vinhedo propicia para a gente treinamento de qualidade descanso tranquilidade você sabe como é que é eu falo para as meninas ganhou é princesa perdeu é P não tem jeito é Palmeiras é time grande então a gente investe a nossa opção foi investir em estrutura Alberto a estrutura é ideal se você for pensar no feminino do que eles falam está ótimo mas pela cobrança que eu tenho pelos profissionais que nós levamos a gente tem que pensar mais tem que treinar mais em São Paulo vou te dar em moral em primeira mão para você eu tinha jogo marcado no Allianz já o Palmeiras e Flamengo ia ser lá era um jogo que a gente ia levar para lá para a torcida no gramado sintético no gramado sintético nós já treinamos no sintético vamos treinar mais no sintético o CT tem dois campos sintéticos agora o futebol cara não é receita de bolo a gente montou uma estrutura a gente tem um time equilibrado para você ter uma ideia nós até hoje até hoje vou falar com um jeitinho que essa pessoa não fala que eu estou menosprezando o atleta nós não colocamos ainda o meu treinador não teve a disposição dele todas as jogadoras que nós contratamos e estamos à disposição por quê? Seleção Brasileira na hora de contratar eu diminui as jogadoras da seleção principal porque você tinha Olimpíadas e data FIFA aí investi na Sub-20 aí o bonitão do treinador da Sub-20 chama as meninas para treinar dois meses aqui para ele parabéns aí joga a Venezuela ganha de 15 está de sacanagem está de sacanagem é um pouco do preço do sucesso também Alberto ter um projeto estruturado e apostar nessa juventude das meninas também faz com que o seu projeto fique mais visado e aí você acaba levando para a seleção outras meninas que não estavam nem nos planos eu vou quebrar o protocolo eu não posso deixar tem dois treinadores fantásticos que entraram Glúdio Santos que você conhece e o Picanha é um grande amigo meu de São Paulo que ele me ensinou a coisa de jogar feminino ele era tão retranqueiro mas tão retranqueiro que a única jogada que ele tinha no time feminino dele ele jogava a bola direto lá na área o time dele era sensacional e ele ganhava dos grandes sempre com um golzinho de casquinha um abraço Picanha e o Brenin é um baita gestor um cara fantástico então Wallace é planejamento então não dá para ficar reclamando resmungando não Palmeiras montou uma estrutura boa nós temos que aproximar a torcida em São Paulo esse é o objetivo que eu tenho mas a torcida entende que não dava para fazer as duas coisas no primeiro momento a torcida cobrou muito da gente isso vamos levar jogos para São Paulo vamos sim nós vamos jogar em São Paulo já tem jogo marcado tinha jogo marcado já Palmeiras e Flamengo se eu não me engano a gente já tinha negociado a questão da grama sintética vai facilitar muito nossa vida questão de número de jogos que a categoria de base e o feminino vai poder usar e também a grama sintética no CT do Palmeiras então a gente sabe onde quer chegar a gente sabe onde quer chegar por isso que eu te falei não pode ficar acomodado e eu tenho jogadora que está acomodada eu tenho muita jogadora que está acomodada por isso que essa lei agora se passar dos 50% do salário eu acho ótimo de rescisão eu acho ótimo acho ótimo que tem muito atleta que senta no contrato e dificulta o trabalho da gente lembrando aqui o brasileiro está lembrando que você é vencedor no caso recebeu honraria o mérito esportivo Panatron muito orgulho então o Alberto teve o seu valor reconhecido já aqui em Juiz de Fora também e me dói muito infelizmente eu não consegui receber pessoalmente pedi para o Vitor me representar fui bem representado mas o brasileiro sabe o carinho que eu tenho pelo Panatron era uma data complicada para mim e eu fico feliz nós estamos na segunda live agora estamos o presidente da confederação pan-americana esportivo estar entrando ali um grande abraço é para você isso é para você é nada isso é culpa culpa do Alberto o Moisés Smith está perguntando aqui Alberto você acha que os clubes se tornando SA melhoram a gestão e eu até emendaria uma pergunta também em cima disso o que vem sendo desenvolvido de estudos nas universidades nos cursos torna esse mercado de gestão de futebol mais competitivo mais encerrado com certeza cada dia que passa nós temos mais cursos agora o que eu até brigo até minha supervisora nós brigamos ontem ela queria fazer um curso caríssimo não sei aonde falei minha filha o maior curso que você tem no dia a dia o maior curso que você tem no dia a dia tem gente que faz 400 cursos e são caríssimos Wallace um curso de gestão na CBF hoje é 30 mil reais cara então tem que aproveitar as universidades os cursos que tem as palestras isso é que é importante para o pessoal aí o maior dente do mundo o maior dente do mundo prestigiando a nossa live o grande Ale Oliveira o maior dente da história da televisão então cara e é um grande treinador também me inspirei nele como eu falei com o Picanha tinha o único lance de jogar na área para quem não sabe o Ale era um grande treinador na universidade ele tinha seis times ele tinha seis times esse cavalo treinava meia noite uma da manhã duas e três ninguém sabia disso cara ninguém sabia disso então Wallace a SA é importante para dar credibilidade no futebol agora tem modelos que são queios de sucesso hoje mas eu sou muito mais o gestor do que o modelo você vê a Fortaleza hoje você vê o Bahia o que o Atlético fez agora é de vender cem mil camisas em uma semana é coisa básica o Atlético não tem departamento de marketing vou repetir o Atlético Mineiro não tem departamento de marketing aí você quer cobrar resultado fica difícil porque são as pessoas o processo são as pessoas voltando aqui na pergunta do SA do Moisés você acha que isso melhora o processo de gestão ou se tornar SA não é necessariamente uma chancela de boa gestão não necessariamente não é uma chancela de boa gestão não sendo SA mas vocês viram o que aconteceu com o Figueirense terceirizou-se por uma empresa renomada lá e os caras iam dar a WO a empresa deixou dar a WO no resultado e você não é para esconder dívida no caso do Botafogo o Botafogo não tem salvação aí vão brigar os botafoguenses aí comigo a SA é uma maneira de salvar o Botafogo o Bruni é uma maneira não é só ele não o Nelson Júnior você tem o Júlio tem muita gente então a SA pode ser um fator que muda a história do clube mas não necessariamente Wallace por isso que eu te falo capacitar gestão e processo eu conheço um monte de dirigente que não sabe nem quantos lados tem a bola por vaidade o Lúdio sabe o tanto de pepino que nós passamos com o dirigente que para fazer gracinha chamava jogador e dava 50 reais para aparecer na frente dos outros aí eu perdi o grupo inteiro eles escolhiam um ou dois para fazer gracinha fazer churrasco particular em casa o que tem de gente querendo aparecer no esporte é muito grande então eu te falei é igual o treinador tem o boleiro e tem o cara de gestão eu gosto do meio termo é igual o gestão não adianta você ter 14 cursos se você não tem vivência a maior vivência do mundo é pegar um América que não tinha uma bola uma rede o Tupi que não tinha nós subimos com o gerador o Jardim me arrumou uma empresa de gerador que é safado o Jardim que é picareta lá deixa ele comigo nós subimos com o gerador o Jardim barulhado danado a gente fazia emprego barulhado danado a gente fazia emprego a maior escola da minha vida foi o América foi um absurdo a escola que o América nos deu ó Wallace nós jogamos em Uberlândia na hora de pagar a conta o presidente falou não tem dinheiro não vai lá e dá duas placas pro cara eu sei o que eu passei lá não tinha uma bola o América não tinha uma rede agora olha a grandeza do América o Clube Deca campeão cara olha isso olha a história do América hoje o América tá organizadíssimo que o América tem de patrimônio Wallace é gestão é gestão futebol é gestão pro bem e pro mal pega o Cruzeiro olha o que fizeram com o Cruzeiro olha o que fizeram com o Cruzeiro Wallace pelo amor de Deus é gestão Alberto aproveitar que você falou do tempo de vacas magras agora você trabalha na estrutura muito melhor e muito mais digamos muito mais profissional e muito mais focada no resultado como você disse e com condições financeiras de trabalhar como é que compara pra mim esse essas vacas magras com essa dificuldade quais são as dificuldades primeiro quando você não tem estrutura e aí qual o tipo de problema que você tem que lidar e qual o novo tipo de problema que você sempre tem problema quando você tem dinheiro então Wallace quando você tem uma estrutura você consegue fazer o seu planejamento tá é igual eu te falei agora em agosto em agosto eu já aprovo as minhas finanças para 2021 eu tenho um banco de dados hoje mais de 500 atletas eu já começo a vislumbrar que o feminino tem uma pequena diferença são poucas atletas que tem contrato longo então geralmente no meio do ano tá todo mundo em pré-contrato tá todo mundo em pré-contrato dificilmente uma jogadora tem dois anos de contrato então eu já sei basicamente as atletas que ficaram livres no mercado então no clube estruturado o que que faz o diretor executivo é bom pro pessoal entender quando você tem um clube estruturado então eu chego que eu tenho que vê o relatório médico relatório nutricional eu faço o contato com a federação paulista eu faço o contato o contato com a cbf eu sou elo de diretoria do palmeiras marketing jurídico presidência eu vou no treino não vou todo dia não não vou todo dia não deixando claro as vezes eu fico no escritório é mais importante as vezes é mais importante ficar no escritório mas eu tenho relatórios eu tenho gente competente né então eu preciso de gente competente do lado então você tem que delegar é muito difícil você num clube com problema você delegar a função se eu não tiver no dia a dia do tupi do américa vou tirar o américa não tinha passou mas nem tanto se eu não tivesse no dia a dia do tupi e do tupi na base não tinha carne pro almoço não tinha carne pro almoço se um se qualquer parte do organograma falhar né eu tô vendo o Brancão aqui um grande abraço pergunta pro Brancão quantas vezes o Brancão foi lá comprar lanche pros jogadores no Vila esse é o problema então você perde tempo eu falo gente se deixasse mão livre é tá no boa tá com o Nonoca lá se você tem um clube estruturado se você consegue pensar macro você consegue buscar dinheiro você consegue buscar jogadores melhores você vai melhorar o processo ah vamos discutir melhoria na fisioterapia na fisiologia vamos pensar numa excursão internacional o bom gestor com tempo livre ele pensa macro quando você tem problemas no clube você o dia inteiro o jogador reclamando na sua cabeça que a pensão tá atrasada que a mulher vai separar dele que a polícia tá atrás dele que não tem carne no almoço e não sabe o que vai ter no jantar então você em vez de você otimizar o seu conhecimento eu estudei pra macro mas o que faz a diferença hoje é a gestão por isso que sabe o Romário de Mundo não deram certo que também não é só dinheiro não tá Wallace não é só dinheiro não é gestão então a grande diferença mas tem problema do mesmo jeito é a grande diferença é que você consegue profissionais competentes né e você só alinha a sua maneira de trabalhar a minha análise de desempenho que tá aí que é fera ela sabe se sexta-feira não chegar o relatório pra mim do jeito que eu pedi pra ela ferro nela ela sabe disso se a minha se o Thiaguinho não recuperar atleta no prazo pré-determinado que a gente tem cobrança nele porque tem estrutura o Adeil o Adeil que é um cara ímpar aí de fora que vocês sabem né pergunta pra ele como é que é trabalhar no Palmeiras você só vê os dentes do Negão só vê os dentes de alegria quando chega o Benguet ele chega 20 de uma vez ele tem ele escolhe a hidratação dele é porque tem estrutura agora é planejado isso é planejado então o clube te dá a condição pra trabalhar então você consegue pensar em outras coisas que ganha jogo também que é uma análise melhor do adversário que é um bicho especial você consegue pensar outras coisas eu no Tupi eu pensava se a gasolina tava querosene se o querosene tava acabando se não tava acabando a prefeitura pagava de 90 em 90 dias não tinha e desse jeito e era desse jeito Wallace então você perde conhecimento infelizmente é assim é o que eu brinco com vocês por que que o Alexandre arrebentou no Cruzeiro porque comeu pão que o diabo amassou na América cara o Alexandre é um cara competente só que a gente vive tanto problema num clube sem dinheiro que na hora que você chega num clube estruturado com dinheiro você ó você só toca a bola cara você só toca a bola e a primeira citou o Alexandre aqui quando da saída dele do Palmeiras chegou a te dar uma balada ou pra cima ou pra baixo de olhar e falar assim poxa gostaria de ter ido pro masculino de novo abriu uma janela uma oportunidade ou então assim o Alexandre me convidou e me trouxe pra esse projeto e tá indo como é que vai ficar o projeto feminino chegou a ter alguma passar isso na sua cabeça tá primeiro em respeito eu já esqueci como é que fala em libros mas meu anjo entrou vou mandar um coraçãozinho pra ela aqui ela sabe que é pra ela ela sabe que é pra ela o que que acontece eu tenho um objetivo de mudar a história do futebol feminino você sabe como eu sou eu tenho um objetivo na vida gente eu falei em bigode olha o Luanzinho de bigode o Leandro Salino o Leandro Salino já já vai dar um carrinho na gente fica esperto já já ele vai dar um carrinho na gente um beijo meu parceiro esse é fera esse é o Leandro esse é o Salino que joga bola o Leandro é que só corre é exatamente então o que que acontece a gente no Palmeiras a gente tem uma cumplicidade muito grande o Alexandre ficou 5 anos no Palmeiras é muita coisa ele ganhou muita coisa olha assim bateu de frente com muita coisa e ele saiu e tá bem empregado vida que segue e a gente tem que reconhecer o que ele fez pro Palmeiras e os erros que cometeu também a gente erra também cara a gente é cobrado por isso com 5 anos não tem jeito a gente erra agora eu a base que os clubes que eu passei e os clubes que eu inventei sem poder financeiro você você aprende a não errar como assim pra me contratar um jogador eu sou muito chato eu sou muito chato não o Palmeiras tem dinheiro eu sou chato do mesmo jeito o meu treinador e a minha analista eles sabem o tanto que eu sou chato da parte clínica na parte fora de campo eu não quero ninguém pra casar com a minha filha mas pô também não adianta você contratar só Adriano Imperador ou você acha que o Salino o Salino fez a abstinência comigo não muito pelo contrário ó cara eu peguei olha lá Bruno Barro Salino Douglas Genal Fabrício rapaz só maluco só maluco só que eram profissionais Wallace os caras são profissionais os caras quebravam na hora certa e tem que quebrar mesmo os caras sabem a hora certa então a gestão hoje ela é mais importante que a parte financeira nós subimos tupi sem dinheiro no brasileiro cara com gerador isso é inédito isso é inédito você pensou em ir pro lugar do Matos ou pensou que iam te não olha só olha só olha só o Palmeiras tem um organograma montado Palmeiras a gente chama de números ok tem o número 1 o número 2 e o número 2 do Palmeiras é um cara muito forte que é o Cícero o Cícero é o presidente da BEX tá associação brasileira dos executivos de futebol é um cara muito forte e você tem o João Paulo lá no Palmeiras que é o melhor gestor da base do Brasil o que que a gente tem é uma ajuda mútua um ajuda o outro eu não canso de lembrar toda vez que o profissional me pede eu lembro da convocação do Gustavo Gomes da seleção do Paraguai era extemporâneo Palmeiras brigando eu falei calma gente vamos fazer um acordo com a Federação do Paraguai vamos pedir a liberação contra o Fluminense o outro jogo eu não vou falar o time que era fraco esse jogo aqui é muito fácil da gente ganhar vamos usar o Gomes contra o Fluminense porque o Cruzeiro foi brigar com a Federação e perdeu a Rascaeta na final contra o Flamengo acabou ganhando mas jogou sem a Rascaeta o futebol não tem nada democrático não dá pra brigar com Federação e com Federação aí eu vejo os caras falam vamos peitar a Federação Mineira e não vamos voltar vai voltar vai voltar sim vai jogar e não vai encher o saco gente o Campeonato Mineiro se receber da Globo vai voltar e vai jogar e assinaram no Congresso Técnico que podia escrever até a semifinal então não reclama todo time então a gente sempre se ajudou lá sabe Wallace então eu sempre soube dos processos o Palmeiras tinha um outro nome isso sempre foi aberto pra gente a gente sempre sabia que tinha um outro nome né e eu tenho eu tenho uma missão hoje hoje as meninas precisam de mim hoje eu preciso ratificar dar segurança pra essas meninas eu preciso acabar de estruturar o futebol feminino do Palmeiras e eu tô muito feliz lá o Palmeiras sabe que eu recebi convite pra sair recebi mais de um o Palmeiras sempre sempre fui transparente mas eu tenho um compromisso com as meninas neste momento eu tô fechado eu quero ser campeão brasileiro eu quero ir pra Libertadores e não penso nesse momento em voltar pro masculino aberto se chegar uma proposta milionária pra você cara dinheiro não é tudo na vida Wallace hoje eu tô feliz elas me fazem raiva mas hoje eu posso te falar que eu tô feliz Alberto aproveitando aqui que a gente já tá encaminhando pro final da segunda hora e aí eu não vou te fazer ficar aqui até mais uma hora gostaria se fosse uma chamada particular também a gente ficaria você sabe disso mas eu queria que você falasse do Palmeiras você já disse aí que o objetivo é ser campeão brasileiro um abraço um beijo pra essa mulher guerreira que é campeã até Rosana acabou de entrar aqui com um orgulho danado de estar fazendo a apresentação na live com essa audiência qualificada essa mulher é um exemplo essa mulher é um exemplo de vida de longe já é imagino como é que ia trabalhar com ela de perto me dá trabalho viu Wallace me dá trabalho tá bom Alberto você gosta de trabalho não tem jeito eu gosto mesmo eu gosto de problemas você sabe que eu gosto de problemas me fala que você já disse aí que o objetivo é ser campeão brasileiro mas me fala onde esse time com o pé no chão pode chegar qual que é o objetivo pra próxima temporada que você já disse que em agosto tá aí planejando e aproveita e fala um pouquinho dessa volta como é que vocês estão pensando em voltar a pandemia ainda tá todo mundo meio na dúvida parece que o estado de São Paulo vai liberar os treinos a partir do dia 1º de julho vocês já estão se planejando nisso as meninas como é que elas estão se movimentando como é que tá essa época de pandemia como é que você quer voltar e onde que esse time pode chegar antes da live a gente estava numa conferência né o doutor Daniel que é o nosso médico a nossa preparação física o William e o Ricardo a gente já tem o nosso protocolo montado tá nós já montamos o protocolo de retorno nós estamos aguardando um pouquinho da curva epidemiológica lá em o interior começou a aumentar um pouco os casos agora o vinhedo era muito tranquilo tinha um óbito em 3 meses tinha um óbito agora já tem 4 a gente tá analisando um pouquinho mas é uma realidade um pouco diferente pra gente sabe olha a segurança é completa lá então nosso protocolo tá montado as meninas estão trabalhando diariamente puxado né aproveitar e dar boa sorte é Ademir lá no Vila você vai passar um rabo danado mas boa sorte você é fera e não fica jogando bomba nos outros não viu professor então olha a gente tem o protocolo montado já tá a gente espera já voltar em julho agora o masculino fez os testes dele essa semana e começa as atividades no dia primeiro realmente e a gente tá montando o nosso Wallace vestiu a camisa do Palmeiras tem que brigar pra chegar meu amigo não tem conversa não tem conversa e é pra chegar esse ano a gente respeita tem um Corinthians tem um grande time ferroviária o Santos só eu não posso perder né Tabatinha parabéns pelo jogo hoje mais um gol agora você combinou com o zagueiro e com o goleiro viu Tabata não leva mal não que parceragem o goleiro esse menino é fora de sério é um profissional exemplar mora no meu coração então Wallace vestiu a camisa do Palmeiras cara tem que vencer tem que vencer é óbvio que a gente não exige não cobra de ninguém mas a gente tem os pés no chão nós temos um time muito competitivo essa pandemia eu acredito que vai mexer muito com o futebol vai mexer demais principalmente com os salários eu tenho uma previsão na minha cabeça quem ganha acima de 200 300 mil reais vai ter uma redução aproximadamente de 50% tá quem ganha até 10 mil reais uma redução de 30% e de 10 acima redução de 35 a 40% vai ter uma nova realidade os valores de patrocínio vão ser menores então a gente tem que agradecer realmente a estrutura que a gente tem no Palmeiras e eu vou brigar é pra manter se eu conseguir manter o orçamento que eu tenho esse ano obviamente a gente consegue mais uma vez montar um time competitivo agora as jogadoras que a gente tem o time que a gente montou elas sabem e elas precisam acreditar que é um time que vai chegar nas cabeças então estrutura a gente tem time a gente tem agora é pôr a bolinha lá dentro e não tomar o Alas Libertadores te satisfaz ou vai ficar com um gostinho amargo não entendi repete Libertadores te satisfaz ou vai ficar com um gostinho amargo se for só Libertadores cara no primeiro momento puto você pode ter certeza disso mas depois a gente com a cabeça no lugar inclusive a Libertadores feminina mudou esse ano vai ser só ano que vem vai ser em janeiro se eu não me engano agora vai ser em janeiro então primeira coisa é não perder atleta nessa pandemia né eu tô com três atletas voltando de cirurgia é uma coisa que a gente estuda muito no futebol feminino a mulher ela tem estudos uma probabilidade maior de lesão questão do quadril questão da menstruação a gente tem três atletas retornando de cirurgias graves agora e essa pandemia vai colocar os meninos em condição de jogo pra gente esse tempo ficou parado a gente volta muito mais forte do que entrou nessa pandemia o Palmeiras foi muito digno nessa pandemia sabe o Palmeiras cuidou muito bem dos seus funcionários cuidou muito bem das suas jogadoras o presidente Gagliotti é um cara com coração diferenciado o trabalho do Cícero do Anderson Barros muito bom muito bom então eu acho que as meninas tem que pôr na cabeça primeiro se a gente já era cobrado pra ganhar imagina agora com o Palmeiras arcando com tudo pagando tudo essa pandemia cara nós estamos 90 dias em casa recebendo nós estamos 90 dias em casa recebendo salário integral né grande Robinho infelizmente volta com o portão fechado volta com o portão fechado a gente vai perder o apoio da nossa imensa tecida pra você ter uma ideia Palmeiras e Corinthians Wallace os ingressos esgotaram um dia antes colocamos 500 pessoas e mais mil do lado de fora assistindo o muro tem uma particularidade de vinhedo mas é sem cobrança mas vestiu a camisa do Palmeiras as meninas sabem que a gente precisa chegar Wallace beleza vou pedir Alberto você deixar uma mensagem pra galera daqui que te acompanha o pessoal do Rio de Fora que você viu aí na live pergunta insiste a gente fica dando braçada pra poder saber como é que essa cidade vai pra frente no esporte e a gente fica acompanhando você o seu trabalho aí de longe no Palmeiras e torcendo pra você e pras meninas e deixa uma mensagem pra galera e fala aí quando é que você vem ou quando você vai me levar pro Hopi Rádio primeiro que as portas estão abertas pra você já te falei que o Etten White é melhor tem o Etten White que é melhor a minha filha Luminha cobra muito pra ir também tá querendo ir o que a gente fala é o seguinte Wallace primeiro que eu fui muito feliz em Juiz de Fora fui muito feliz feliz e vencedor que é importante eu ganhei tudo que eu propus na cidade então eu consegui fazer muitos amigos tenho grandes amigos na cidade e o dia que abrir o chimarrão você pode ter certeza que eu vou voltar na cidade pra dar um abraço pra vocês vocês cuidam dessa pandemia que a gente tá igual o Rio de Janeiro com o número de casos eu tô acompanhando que o ADI e o Thiaguin estão aí na cidade a gente tem uma preocupação com os dois a gente fica monitorando também mas é que eu falo pra vocês Juiz de Fora é uma cidade fantástica se dependesse da minha esposa e da minha filha eu moraria em Juiz de Fora mas eu falo com elas não tem dinheiro na cidade quem tem dinheiro gasta no Rio de Janeiro então a gente guarda as boas lembranças os bons amigos só pra você ver que eu não esqueci tem o Parmigiana ali em cima pra comer tem os lugares tem um negócio o negócio do galo como é que é o negócio do galo que canta canta do galo é bom muito lugar bacana na cidade grandes amigos que eu deixei agora o importante é eu poder ajudar as pessoas daí também você viu que eu consegui buscar o Thiago busquei o Adeil tem gente competente na cidade que espera uma oportunidade também né e a gente tem que guardar as lembranças boas os palhaços aí que fizeram sacanagem os engraçadinhos colhem o que plantaram deixa eles colher o que plantaram e o que fica são os bons momentos se aguardar acabar essa pandemia logo né Mr. Turgas é verdade o papo Mr. Turgas é bom brincadeira então eu vou fazer uma visita faço questão de rever os amigos mas o Juiz de Fora ficou marcado na minha vida e eu fui muito feliz aí Wallace um abraço Alberto e só para quem está querendo seguir essa carreira de gestão tem uma galera na live aqui que está estudando para isso que dá uma dica para o pessoal onde procura como é que faz e sem ter que chegar no América sem bola e sem Alberto deu uma travadinha aqui alô Alberto volta aqui volta aqui Alberto deu uma travada não sei se ele vai conseguir responder a última pergunta mas a gente está querendo saber que se alguém que vai seguir para esse ramo executivo de futebol vai conseguir quer esse esse tipo de qualificação Alberto caiu infelizmente mas ficou aí a mensagem para ele para vocês aí nessa nessa live de hoje que a gente até esticou um pouquinho mais porque a gente tem um papo bacana e o Alberto tem muito conhecimento do futebol e hoje está nessa empreitada do futebol feminino muita experiência um time gigantesco então a gente agradece aí Alberto um abraço a vocês que ajudaram a fazer essa live também muito obrigado pelos elogios toque de bola está aqui sempre justamente com essa missão de trazer para vocês o Alberto voltou aqui só para encerrar só para não acabar com o meu rosto feio só trazer o Alberto aqui de volta para poder trazer essa última perguntinha essa última perguntinha aqui para a gente Alberto não fui eu que acabei com a sua bateria não cara então deixa eu te falar que eu dei de português aqui que eu coloquei o cabo para carregar e esqueci de plugar na tomada então respondendo a sua pergunta primeiro agradecendo fica a dica gente procurar estágio estágio não remunerado nos clubes vamos fazer estágio conhecer gestão vai pegar muito problema entrem nos clubes para fazer estágio façam estágio as universidades hoje tem cursos muito bons começa pianinho faça os estágios se você tiver capacidade as pessoas vão te buscar igual eu falei eu montei a minha comissão técnica com pessoas totalmente gabaritadas eu busquei gente competente não tem o tal de quem diga comigo não agora se for competente for conhecido melhor ainda óbvio né agora o mercado é muito bom é muita gente boa passou comigo aí eu esqueço os nomes cara você vê os meninos do marketing muito bem você vê o julio muito bem eu busquei o adeio tem o tem o vilarinho que é um ótimo fisioterapeuta o tel o tel é um excelente fisioterapeuta então se você passar com bons treinadores e com bons gestores eles vão te puxar né o Leston Júnior o Ademir gostaram de fulano de tal no tupi puxa cara como puxaram o Júlio Sirico como puxaram o Luiz como puxaram o Alker como puxar assim que funciona entra no clube como estagiário ah vou ganhar ah vou ganhar quanto cara paciência se você tiver que investir um pouquinho investe né foi o caso do Luan foi o caso do Felipe quantas vezes Luan trabalhou de graça Felipe trabalhou de graça também né o Júlio trabalhou de graça o tempo inteiro os meninos da comunicação só vieram a receber depois então no primeiro momento tem que fazer esse sacrifício e gente boa Wallace sempre vai ter espaço viu Joia beleza Alberto um abraço pra você quer deixar um recado final pra galera aí um abraço muito obrigado abraço meu parceiro até mais tá aí Alberto Simão é nessa live encerrando aí pra vocês é muito obrigado pela audiência muito obrigado por ficar aqui com a gente e a gente sempre agradece quem fez possível quem tornou possível essa live Plasque Santa Casa de Juiz de Fora trabalhando incansavelmente pela nossa saúde Mastercall agente autorizado claro internet banda larga 120 mega dobra pra 240 mega de 149,99 por 99,99 só no combo multi dá claro como é que faz liga ou manda mensagem pra 32 98481 0345 98481 0345 e projeto cidadão consciente da Iperrol embalagens visite aqui no Instagram a página do cidadão consciente HR e participe desse projeto junte aí suas sacolinhas plásticas secas e você vai poder depositar assim que essa pandemia passar um dos pontos de recolhimento fica ligado no toque sempre porque além da informação além das lives além de tudo que a gente faz no portal no Instagram no Facebook no aplicativo baixe o aplicativo a gente sempre tem uma novidade então fica ligado que o toque vai sortear nos próximos dias o livro Esporte 4.0 uma realidade na era digital dos professores Eglison Toledo e Maurício Barra então fica ligadinho no toque nas nossas redes sociais pra saber como é que você vai poder concorrer e quem sabe faturar o seu exemplar essa foi a live com Alberto Simão que é gerente executivo do futebol feminino do Palmeiras então você fica por aí acompanha o toque de bola na internet no portal no Facebook no Instagram no aplicativo e fica ligado pra ficar sempre bem informado na quarta-feira a gente volta com mais uma live especial dessa vez quem vai estar comigo aqui no Instagram é o presidente do esporte Jorge Ramos vai falar sobre como é que está essa situação do clube diante dessa pandemia as atividades proibidas aqui em Rio de Fora vai falar um pouquinho da situação do clube antes de fechar antes de ter que interromper as atividades vai falar um pouco também do futuro do esporte como é que está sendo projetado um pouco da negociação do Wesley Jacaré que hoje está no Aston Villa então muita coisa interessante na próxima quarta-feira pra você também um abraço muito obrigado pra todo mundo que ficou até agora e curtiu essas duas horas de live com o Alberto Simão a gente volta na próxima quarta-feira sete da noite sempre aqui no Instagram do Toque de Bola até mais tchau 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 tchau